E 300 coisas para ser feitas. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, aula passada, nós fizemos o texto, a interpretação do texto sobre os carinhas, as ferramentas e tudo mais. Hoje, nós vamos aqui. Esse aqui você vai ter que ver e vai ter que descobrir aqui. Aqui tem uma sinopsis do filme. E encontre aqui as informações que estão pedindo aqui. Que instituições produziram na película? E quem distribuiu? Então, qual instituição que produziu? E quem está distribuindo a película, o filme? Acha aqui. Está tudo aqui nesse desenho. Quem é o autor da película? E em que se baseou para criá-la? Qual parece o objetivo da história? Como é a sinopse dela? E que aspecto e características ela tem? Então, acha aqui as informações nesse texto, nessa foto. Rapidinho. Acha para mim. É 5, 6, 7, 8. Rapidinho, rapidinho. Tem que ir para fazer, Valci? Encontrar nesse desenho, nessa sinopse, essas informações. 5, 6, 7, 8. A primeira quer saber quem produziu. A segunda, o autor. Em que se baseia a história? A terceira, o objetivo. A quarta, quais são os aspectos, as características dessa sinopse? A terceira, o objetivo. A terceira, quais são as características dessa sinopse? A terceira, o objetivo. A terceira, o objetivo. Vamos lá. Se traduz alguém para mim, por favor. Quem foi que produziu? Quais foram os produtores? Olha aqui. Se você olhar o desenho aqui. Produtores da película. Está aqui. Essa aqui é a informação. Pronto. Só isso aqui. Lembra que está tudo aqui no desenho. Não vai procurar coisas estranhas não. Está tudo aqui. Bem facinho. Os produtores, o autor, o objetivo, a sinopse, em qual aspecto dela? Como é que é a 8? Como é uma sinopse? Quais são os aspectos? Aqui. Essa está bem aqui. Como é uma sinopse de um filme? Se você pegar as palavras-chave, já resolve. E aí E aí Prontinho? Bom, ali se você ver os produtores é o NASP, centro não sei do que, lá de... Ok? Tá aqui. Dois, o autor... Tá aqui, ó, o camaradinho aqui, ó, bem aqui embaixo, ó. Ó, autor de la película, Tuiu Costa. Qual o objetivo? Aí no caso tá aqui em cima, porque é uma... Ó, uma descrição geral do que revela. Tá dizendo que é uma história baseada em fatos reais. Tá dizendo que é a motivacional e tal. É bem isso aqui, ó. Descrição geral. Esse aí é pra qual? Descrição geral? É o objetivo aqui da história. É a número 7. Porque é pra que serve, pra que... Que história tem ali na... Que história tem no filme? Essa aqui, ó. Descrição geral sem revelar o seu segredo. E a última... Se você pegar a escritura, mas é claro, ó. Vou pegar a parte mais facinha aqui, ó. É um texto breve e curto. Pronto. Ele é parecido com a resenha e com o resumo. Ele é parecido também com anúncio publicitário. Pronto, já não precisa mais. Porque você vai dizer. É um texto curto. É um texto breve sobre um assunto, que tal. É uma resenha. Pronto. Isso é uma sinopse. É uma explicação sem contar o segredo. É uma explicação geral. Muito bem? E aí, agora, eu tenho aqui quatro. E aí, você pode criar a sinopse que você quiser. Por exemplo, ó. Ó. Olhando a foto. Vou colocar aqui. Eu não vou inventar, tá? Relato de um roubo... Não tô ouvindo. Fale, fale. Não é pra você fazer um relato disso? Tipo, se você leu? Só se você leu. Não. Mas, geralmente, sinopse, você não pode... Você pode ser o relato do que leu, mas é, geralmente, relato do que vai mostrar. Não do que viu, do que vai ver. Porque, senão, você entrega o segredo à pessoa. Você não pode entregar. Por exemplo, essa aqui, ó. Relato de um roubo em um museu... Pode que eu peça como exemplo? Pode. Relato de um roubo em um museu de uma pintura famosa. Pronto. Acabou. Porque, senão, já entrega tudo. Você só diz, ó. É o relato de um roubo no museu de uma pintura famosa. Você tem que ser muito breve e não pode entregar. Porque, senão, você vai... É o relato da roubo de uma pintura de tal, de tal, que aconteceu. Aí, você já... Ninguém vai ver o filme mais. Você tem que falar sem dar spoiler. Esse aqui, quer dizer... Oi? É uma ou é una? Cadê, cadê? Ah, não. Una. Ixi, Maria. Agora você vai falar, né? Se eu apagar, apagar tudo agora. Agora, una pintura. É porque o computador, ele... Você coloca una, ele vai... Corrigir. Una. Una pintura famosa. Outra aqui, por exemplo, ó. Se eu fosse fazer isso aqui, mãos... É mãos lá... Aqui consagrados. No português, é mãos que curam. Relato emocionante... Relato emocionante... Emocionante... De um... Olha, vai de novo, hein? Médico... Que cura... Que cura... Relato emocionante... De um médico que cura... Sus pacientes. Pronto. Aí, a pessoa tem que ficar curiosa para saber como ele cura e tudo mais. Aí, já tem para ver a história. Ó, o SUS também era com S. Não SUA. SUS pacientes. Ei, ai, ai. SUS. Pensa que tem um S ali. O Pequeno Príncipe. Como você faria a sinopse do Pequeno Príncipe? Você faz. E como você faria a sinopse de... Viajar por os lugares... De uma viagem. Aí, é com vocês. Vocês fazem essas quatro sinopses por você. Muito bem, muito bem, muito bem. Já pode ser depois, mesmo. Se agora, não, né? Também não desespere. Gostaria de terminar agora, porque depois eu tenho que terminar. Então, falem. Falem que eu escrevo, mas eu não vou fazer mais, não. O Pequeno Príncipe. Vocês já leram O Pequeno Príncipe? Não li, não? Nunca li, não. Nunca vi o filme? Não. Meu Deus, que vergonha. Que vergonha. Todo mundo, não. Vocês têm que ler Antoine de Saint-Exupéry. É o autor do livro. Pelo nome, você já vê que é um francês, né? Antoine de Saint-Exupéry. Alguém tem ideia de que seja o livro ou o filme? Eu coloquei O Menino Sozinho no Espaço que procura alguém. É, boa. Vive no Espaço procurando. Ao invés de colocar por alguém, coloca por algo. Ok, porque já fica mais geral, né? É, já fica mais geral. Já entrega uma coisa, né? Então, coloca. Já entrega umas coisas, mas deixa de escrever. Relato de um chico Que vive no Espaço procurando. Cadê o meu S do Buscando? Algo. Pronto. Não diz o que ele está procurando. E viagem? Una família Que viaja Junta Junto E Tiene Sus Se colocar problema, também já entrega. Sus Aventuras Pronto. Uma família que viaja junto e tem suas aventuras. Prontinho agora? Deixou de De preguiceira aí, ou preguiça? Não, deixou de preguiceira não. Ela vive em mim. Gente, a pessoa está cozida. Isso é isso. Olha lá, sim. Você passou de Pais para filhos. Nossa, acabou de chamar seu pai de preguiçoso. Meu Deus. Não, mas eu estou falando a verdade. Eu estou falando a verdade. Você se considera preguiçoso? Eu não. Ah, fala a verdade, Valster. Eu não. Eu sou muito trabalhador, rapaz. Mas eu gosto da preguicinha, hein? Eu gosto da preguicinha, hein? Quem não gosta? Bom, vamos lá. Vamos para o próximo. Deixa eu apagar essa sujeirada aqui. Agora é o contrário. Vocês já têm uma sinopse. E vocês vão marcar um xizinho aqui do que se trata. Essa sinopse aqui é sobre aqui, ó. Manos consagradas. É sobre esse filme aqui, ó. Manos consagradas. Então, você vai ler aqui e vai fazer um xizinho. Por exemplo, ó. Descreve parte da história por meio de um resumo. Com certeza. Leia ali e completa. Eu vou parar, senão eu vou dar as respostas todas. Eu parei. Eu vou dar mais uma dica. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. São seis... Pronto. Se virem agora. Vidal, para! É, Vidal, para! O que o Vidal fez? Ele fica abrindo e vejando o microfone. Ah, tá. Mas ele não está escutando nada, ué. Não vai lá, torta de zoeira. Bora, Vidal! Valsy. Oi? Pelo menos traduz para a gente. Não, se eu traduzir, eu vou dar a resposta, garota. Mas isso aqui é o quê, Valsy? Eu não sou fluente. Não, mas dá para saber, Maria. Para! Não dá, o que é? O que é? O que é? Tá bom, vai lá. Na sua infância, o Ben Carson tinha dificuldades na escola e custava controlar o seu caráter. A sua origem pobre e os seus familiares também pareciam ter sucesso. Ninguém teve sucesso. Mas ele chegaria a ser um cirurgião muito, um neurocirurgião mais famoso que levou muitas pessoas, não, mais famosa da sua geração, desculpa, com uma carreira brilhante no hospital John Hopkins, nos Estados Unidos. A sua incrível história levou muitas pessoas a apostarem na realização dos seus próprios sonhos. Esta autobiografia conhecerá o seu irmão, a sua mãe e as pessoas da sua em volta, do seu entorno. E inspirará e ajudará a entender como a vida transformada pode impactar e salvar muitas outras vidas. Pronto. 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 Pronto, pronto. Pronto. Seis tiques. Bom, se eu for ticar qualquer um, é isso. Não entendi. Eu acho que eu vou ticar qualquer um aqui, Valce. Eu não ouvi. Você é o quê? Eu acho que eu vou ticar qualquer um. Porque eu não sei. Maria, toma vergonha na sua cara. Toma vergonha nessa sua cara. Nunca, Valce. Não, chuta. Você toma vergonha, não. Vou te dar uns cascudos, se eu pudesse. Ah, se eu pudesse. Glória a Deus, não pode. Então, mas deixa estar. Dia 24. Cascudo não resolve nada. Só deixa a pessoa tirosa. Quem disse que eu vou na primeira semana? Ah, já está com medinha? Não, é porque realmente não vou, talvez. Bom, vamos lá. Então, a primeira. Descreve... Eu só marquei três, pera. Não, não. Ouça, eu não vou falar qual. Descreve a história por um meio resúmido, certo? A segunda, eu não sei se vocês vão marcando sozinhos. Refere-se ao tema, refere-se aos personagens, refere-se ao cenário, ao autor e às ilustrações da obra. Não sei. Conta a história completa e em detalhes. Não sei. Nunca revela o final, nunca revela o segredo. Não sei. Conta o final da história, narra o seu segredo e revela todo o enredo. Procura despertar o interesse das pessoas pela obra, pelo leitor, pelos contextos. Procura atrair o leitor, o espectador. Critica a obra, analisa os seus personagens, faz experiência, contextos, fala o que está associado, etc. Circula umas páginas da web, circulam as revistas, catálogos, editoriais e livrarias. Então, ela circula por todos esses meios. Você vê propaganda na revista, na web, nos blogs, nos catálogos e editoriais. É um texto curto que acompanha imagens da capa do DVD ou do filme. É um texto extenso, que acompanha a imagem da capa do livro ou do filme. Viu? São facílimas, são óbvias. Então, toma vergonha. Pode ser só cinco não, para marcar? Faltou uma? É, porque eu não sei qual é a outra, estou na dúvida. Vamos ver agora. A segunda, refere-se ao tema, personagem, cenário e autor e ilustração. Sim ou não? Sim. Aqui ele falou da mãe, falou dele, falou das pessoas, sim, sim. Conta a história completa? Não. Não, não dá. Nunca revela o segredo da história? Sim. Sim, com certeza. Conta o final da história e narra, também não é, né? Já é um contrário do outro, tá vendo? Conta o segredo? Não. Pula essa. Procura despertar o interesse de quem vai ver, dos anunciantes e dos telespectadores? Sim. Sim. Critica a obra? Critica os personagens? Não. Não. Você vê propaganda nas revistas, nos jornais, na web, no blog, nos editoriais? Sim. Sim. Propaganda de filme vai em todo lugar. É um texto curto que acompanha a imagem? Sim. E é um texto longo que acompanha a imagem? Não. Se é um texto curto, não pode ser longo. Viu? Ah, véi. De graça. Bom, agora, sua opinião. Na sua opinião, que máquina ou que invento conhecido tiveram impactos na sua vida ou na vida da pessoa da história da humanidade? Pensa um aí. Um invento, um descobrimento que teve impacto. A TV colorida, a imagem colorida da TV. Pronto. La tele, el televisor colorido. Ou la televisión, melhor. La tele, visión. E eu, que antigamente, eu tinha lá, acho que pelos outros anos de idade, eu achava que tudo era preto e branco. Não achava que era a TV que coisava em preto e branco, que era em preto e branco. Eu achava que, literalmente, tudo... A vida? A vida era preto e branco. A pessoa era em preto e branco. É, então, isso não faz sentido, porque, tipo... Nossa, mas de nada tudo fica colorido, gente. Rio? Bom, o que mais? Alguém outro aí? Eu colocaria aqui uma coisa que revolucionou muito. Transporte, velho. Transporte, por exemplo. Começou do carro até o avião. O cara é muito doido. O transporte em geral. As pessoas usavam. Imagina cavalo. Você ter que ir para São Paulo a cavalo. Estava ferrado. Bem ferrado mesmo. Né? Mas só... Não precisava nem ser... Chegada aqui há uns dois meses. Internet. Internet. A internet também foi uma coisa cara, doideira. Então, coloca aí o que você acha que revolucionou. Aí é com você. Internet. Agora... Não precisa. Mas olha aqui, ó. O doce está dizendo que nós vamos ter que fazer um diálogo. Você vai fazer sozinho. Mas olha só. A pessoa chega e faz uma pergunta e você faz uma resposta. Pergunta e resposta, ó. Dónde teve lugar o sucesso? Quando e por onde ocorreu? Quantas pessoas havia ali? Quais foram as consequências? Como se solucionou o problema? Sucedeu na cidade, na cala, no edifício, sucedeu isto. Ocorreu hoje. Ocorreu ayer, semana passada. Havia ali cinco pessoas, dez pessoas. Debido ao ocorrido. As pessoas solucionaram o problema buscando blá, 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 blá. Você vai descrever alguma coisa que você viu, que você presenciou. Por exemplo, um incêndio. Ou um acidente. Ou uma festa. Pode ser até uma... Está vendo? Então não precisa ser coisa ruim. Então digamos que essa é a tarefa de casa. Essa vai ser a tarefa de casa só. Vai fazer depois da aula. Só, só. Uma festa. Ou uma partida de futebol. Uma partida. Um partido de futebol. Então a pessoa diz, ó. Onde ocorreu? Onde teve sucesso? Pusesse um incêndio. Aí você diz, ó. Sucedeu na minha rua. Quando ocorreu? Ocorreu ontem, ou semana passada, ou próximo, domingo passado. Quantas pessoas tinham ali? Ah, tinha no mínimo umas vinte pessoas. Qual foi a consequência? Queimou três casas. Como solucionaram? Chamaram os bombeiros. Pronto. Sei lá. Você que cria. Você inventa. Beleza? É só responder essas perguntas com essas respostas aqui, ó. E aí você coloca os dados que você tem. Tranquilo? Então, essa número doze vai ser a tarefa pra vocês depois. Vocês me devem a número doze. Vamos para a número treze. Mas primeiro vou tocar o áudio treze pra vocês ouvirem. Áudio treze, áudio treze. Tô indo. Fudindo do assunto um pouquinho. Fudindo do assunto um pouquinho. Mas você acha que a internet fez uma grande diferença entre a comunicação das pessoas? Antigamente pra hoje. Antigamente pra hoje. Ah, sim. Você imagina. Antes era carta. Você mandava uma carta e tinha que dar um mês que ela voltava. Val-se. Não, eu falo tipo a socialização das pessoas. A socialização. Ah, não. Aí depende. Porque eu acho que deu uma atrapalhada boa. Porque você fala demais com pessoas. Muito longe. Você agregou o mundo todo na sua mão. Mas você acabou separando os mais próximos, né? Mas Val-se, eu não concordo com você, sabe por quê? Por causa que, tipo, antigamente a gente não tinha isso, claro. Mas, assim, as pessoas sentavam ali com o jornal delas. Elas não olhavam nem pra cara da outra. Era literalmente ali no jornal só. O grande problema é que tem pessoas que sabem usar. E tem pessoas que não sabem usar. E esse é o problema. Hoje em dia, você vê muita gente que não sabe usar. Mas eu acho que é sempre muito bem-vindo. Toda comunicação, toda melhora, toda tecnologia é muito bem-vinda. Imagina vocês agora, se não tivesse internet. Como ia estudar? Todo mundo ia ficar um ano em casa, parada a vida por um ano. Imagina. Então, é tudo muito bem-vindo. Vamos que vamos ao áudio. Áudio 3. Música E aí, mas também tem que ir com o crap. Música de tuercas, las tijeras, las tenazas, la carretilla, la broca, la lima, el destornillador, los alicates, los tornillos, las tuercas, los clavos, la trena, la manguera, el cable, el papel de lija, la escalera. Bom, vocês viram ali todas as ferramentas, cada uma com a sua foto para melhorar, e aí alguém colocou uma frase ali que você vai ter que adivinhar o que é. É o número 14, deixa eu colocar o 14 aqui. Já tentem adivinhar o que a pessoa vai falar, qual tipo de ferramenta ela está descrevendo. Audio 14, actividad 13, página 58. D. Golpe tras golpe, clavo tras clavo, isso é o que eu faço. C. Tenho dentes afilados que o sol brilham um monte e, aunque me falte a boca, sou um feroz comidão. D. Con a boca aprieto muito valente e nunca me rompo um dente. F. En un cuarto me arrinconan, sin acordarse de mí, pero pronto van a buscarme cuando tienen que subir. F. El que pinta es pintor. Yo pinto y no recibo tal olor. Bom, tem uns que são bem lógicos, tem uns que são bem na cara. Agora tem uns que são Ah, mas tem uns que estão, lógico, tem uns que estão muito bestas, hein? Sim, esses aí sim, né? Mas outros... O B, por exemplo. Golpe tras golpe, clavo tras clavo. É pra isso que eu nasci. Ah, esse é de boa. Eu digo pra você que a letra A é difícil. Só a letra A que é mais difícil. Pra dar uma ideia pra vocês, ó. Eu posso ser grande, eu posso ser pequenininho. Depois que você me compra, eu viro um escravo seu e você fica torcendo minha cabeça. Torcendo, fica batendo na minha cabeça. Que torcendo. Me dá porrada na cabeça. Prontinho? Sim. Ah, você traduz A de novo, rapidão. Eu posso ser grande, mas eu posso ser baixinho. Depois que você me compra, eu viro o seu escravo. E você bate na minha cabeça. Ai, Val, sério, eu vou desistir desses livros da escola. Oi? Pode falar? É a trena? Eu tô achando que é a trena. Você bate na trena? Vai quebrar a trena, garoto. Gente, não é os parafusos ou o prego? Aham, mas ele bate na cabeça. Qual que bate? Os pregos. Os clavos. Ô Maria, você vai quebrar a sua trena, Maria? Não bate, não. Ó, eu posso ser baixinho ou grande. Então, grande ou pequeno? Prego. Depois que você me compra, eu sou seu escravo. Você bate na minha cabeça. Outra. Golpe atrás de golpe. É pra isso que eu nasci. Terradeira. É ser ruxo. Golpe? Não, golpe é bater. Ah, não, tá. Calma. É o martelo. É o martelo. Agora sim. Eu tenho dentes afiados. Mesmo que eu não tenha um boca, eu como muito. É o serrote. Isso. Ele serrúcio. Ele serrúcio. Com a minha boca, eu aperto coisas muito fortes. Eu não quebro nenhum dente. Alicate. Chave. Ai, ai. Continua, continua. Pra mim seria a chave de... Inglesa. Não tem nada. É a chave inglesa. Melhor. Pra mim não seria nenhuma dessas. La chave inglesa. La chave inglesa. La chave inglesa. Num quarto eu sou esquecido. Mas quando você precisa subir, você lembra de mim. La escaleira. La escaleira. La escaleira. Quem pinta é pintor. Eu pinto e eu não recebo honra nenhuma. O pincel e o... O pincel. E podia ser o rodígio também, né? É. Podia ser o rodígio. Mas aí vou colocar só um. Só o pincel que é menor. Ele. Vou colocar os dois. Pode ser. Pode colocar os dois. Porque também pinta. Pronto. E agora aqui embaixo, pra gente acabar, você vai dizer o que a pessoa usa. O que o pintor usa, o carpinteiro usa, o eletricista usa, o bombeiro usa. Por exemplo, o pintor. O pintor. Pincel. Rodígio. Espátula. Mais um, mais um, mais um. Cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê, cadê? É, o papel de lixa. Papel de lixa. Papel de lixa. Papel de lixa. Enfim, né? Ah? Eu tava aqui, na hora, eles falaram, ó. Aí o professor falou assim, não, vamos fazer um jogo aqui. Que eu vou falar os negócios, tenta adivinhar qual ferramenta é, coisa assim e tal. Aí falou, não, eu sou seu escravo, você compra, são pequenos negócios assim. Aí tá todo mundo falando, ah, prego, escrava quatro, eu falei anão. Você tá falando heróia? Aí agora tá todo mundo olhando pra mim, porque eu falei anão. Então, eles vão entender. Eu acho que anão poderia ser escravo. Acho que anão é, tá falando alguma coisa. O que você tá falando, garota? Eu tô falando. Ah, você foi feito pra ser escravo. Não entendi nada, velho. Falce. Oi? A escada. A escada. Ele também utiliza a escada. Ai, não pude escravidar. Não, 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 eu acho que ele já deu um... Escaleira. Bom. Você botou na maia, pelo amor de Deus. Bora, bora. Aqui, o carpinteiro. Serrote. Serrucho. Martelo. Marticho. Bora, bora. Que mais? Ah, a chave de tuercas. Mangueira. Sim, ó. Ó, menino, é um carpinteiro. O taladro elétrico. O taladro elétrico. Ah, não, ele já é guineiro. Carretilha? Carretilha? Sim, pode ser. Completa aí. A trena também. Eu vou... Estou pegando os menores. Vocês fazem. Continua. O eletricista. Ele vai usar o cabo, que é o fio. O cable. Como é que é o coisa lá de parafusos? Parafusos? Tornilhos. Tornilhos. Cadê o meu R do tornilhos? E também a chave. Ananóia, mude o seu microfone, por favor. Tá, tá vendo? Destornilhador. Alicates. E já chega. Escada. Não, já chega. Vocês coloquem aí. Aí vocês coloquem todos. Escada. Ele vai usar... Cadê mais? Martelo. As tesouras. Tá vendo? E o bombeiro. Mangueira. A escada. Escaleira. Mais um, mais um do bombeiro, mais um do bombeiro. A chave inglesa. Ele vai usar o machado. Laatia. Já chega também. Tá vendo? Vocês que vão colocar aí. Usar o quê que... Cada profissional. É claro que vocês coloquem mais, né? Uns cinco, pelo menos. Deixe de preguiça. Três só não pode. Bom, aí eu paro aqui. Nossa, já é 10h45. Meu Deus do céu. Pronto, meninos? Pronto, pronto. Vocês me devem... Ops. A página com 55 não tem nada. É só pra vocês olharem. Mas me devem a 56, 57, 58. Então, 56, 57, 58. Vocês me devem de tarefa. Mandem lá no E-Class. Estamos entendidos?